Bzz, bzz, bzz... Bzz, bzz, ri, ri! Oi! 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 Eu sou o loquinho abelha e eu faço assim... Bzz, 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 viu? Bzz, 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 bzz... Eu faço... Não, porque o barulhinho da abelha é... Não, é... Não, é... Não existe. Oi, gente. Hoje nós viramos abelhinhas, abelhinhas do cabeção. Não é abelhinha do cabeção? A gente virou abelhinha porque tem o ferrãozinho e a asinha. E cabeção porque tem o cabeção. Aí a gente sobe na florzinha. Olha, eu subi na florzinha. Aí eu acho que depois... Ela sumiu, né, Nath? Porque eu peguei, né? Agora eu acho que a gente tem que levar pra colmeia. Aqui, ó, pra fazer o mel. Ah, eu fiz o mel no pote de mel. Viu que legal, viu que legal, viu que legal? Aham, e cadê o mel? Você sobe na florzinha e ganha a florzinha. Aí depois você pega o mel. Aí depois que pega o mel, deixa a colmeia grande. Olha! Ficou grande agora, viu? Viu que legal, viu? Olha, tá aumentando cada vez mais. Aham. Vamos todo mundo fazer a colmeia gigante, gigante, gigante? Tá bom! Eu vou fazer! Amandinha, essa colmeia é essa aqui, não é? Essa aqui? Essa aqui? Essa? Aham. É a da amandinha. Vai, Amandinha, faz o belzinho. Vai, vai, melzinho. Tá bom! Aí ela pega a florzinha. Pronto! Aí depois leva. Ih, legal, legal! Aí aqui tem a colmeia da Kuki. Oi, Kuki! Oi! Tá fazendo melzinho, né? Melzinho, né? Melzinho, né? Melzinho, melzinho. Aí legal, legal. Aí tem também a colmeia, deixa eu ver de quem é essa. É a da Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Você tá fazendo a colmeia, né? A colmeia, né? Eu tô apontando ela. É legal, legal. Aí bem aqui tem a colmeia, deixa eu ver quem é. É da Nath. Oi, Nath. Oi, Nath. Oi! Tem um ovo! Um ovo! Dois! O Nath. Apareceu um ovo na sua colmeia, Nath. Um ovo! O que é isso? Ovo de dinossauro? O que tem dentro? Não sei. Gente, aparece um ovo de dinossauro. Olha o tamanho desse ovinho! Eu quero ver o que tem dentro do ovo. É grande? Gente, eu vou fazer minha colmeia ficar bem grande porque eu quero ver o ovo. Será? Eu também quero ver o ovo. Eu também quero. Porque apareceu um ovo na colmeia da Nath, então eu quero que apareça um ovo também na minha colmeia, porque se aparece um da Nath, vai aparecer o ovo na minha... Eu também quero que apareça. Vamos ver se vai aparecer o ovinho no meu. Ovinho. Será? Ovinho. O... Porque eu não quero aparecer o ovinho no meu. Aparecer também no seu que eu querer ovinho, ovinho, ovinho... Vamos ver quem consegue abrir o ovinho primeiro para ver o que tem dentro do ovinho do Ovinho! Eu tô abrindo! Cadê? Apareceu o ovinho! Ovo! Aham. Apareceu o ovinho na minha colmeia. E eu quero ouvir. Por quê? Pra abrir o ovinho, tem que fazer mel. Aí abre o ovinho. Eu vou tentar abrir. Olha lá, Cris, o meu ovinho! Abriu! Você abriu, Nick? Abriu? Olha, é uma abelhinha vermelha! Ela pega a florzinha pra mim. Ah, Nicky, então você abriu o ovinho. Aí apareceu uma abelhinha vermelha, vermelha. Aham. Cuki, você abriu o ovinho também? Cuki, abriu o ovinho, abriu o ovinho, abriu? Sim. Cadê a abelha? O que apareceu no seu, Cuki? A abelha laranja. Ah, é porque a Cuki é laranjinha, né? A Cuki tem um chapéuzinho laranjinha. Aí apareceu uma abelhinha laranjinha. Ai, que legal, né? Eu tô gostando, tô gostando. Também. A Cuki já fez, a Nath também já fez um ovo. E a Amandinha já... Amandinha, você não fez nada da sua cobertinha. Eu não. Eu acho que a Amandinha é uma abelhinha preguiçosa. Não gosta de trabalhar. Ai, 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 ai. Ela só fica fazendo zoom, zoom, zoom por aí. Eu quero ver o que tem dentro do meu ovinho. Então, eu vou pegar as flores e depois eu vou abrir florzinha. Vou pegar um montão de meia agora que eu tô olhando. Agora, vou abrir o ovinho, gente. Vou abrir o ovinho. Abre! Abre! Abre o ovinho. Eu ganhei uma abelhinha laranjinha. Se ela tem o meu nome, eu vou dar o nome pra essa de abelhinha. Vou dar o nome dela de ferrãozinho. Ferrãozinho. Sabe por que ferrãozinho? Porque a abelhinha tem ferrãozinho. Ela tem ferrão. A abelha tem ferrão pra proteger a colmeia. E não é pra entrar na minha colmeia porque senão vou dar a ferroagem. Eu vou ir. Eu também. Eu também. Eu vi primeiro, então só eu pode entrar e já tem um outro ovinho. Peguei. Olha que flores bonitas. Eu vou dar uma verroagem na Nath. Ah! Bota aqui, Nath. Não, não. Pega a mandinha. Não, volta nós. Agora eu vou pegar a mandinha. Vem cá, mandinha. Não, eu não. Eu não. Bota aqui a mandinha. Não, eu já fui embora. Viu? Foi embora todo mundo. Não pode. Pode pedir. Tem mais duas abelhas agora. Gente, eu vou abrir outro ovinho. Vamos ver. Abre. Gente, não veio, não. Não veio nenhuma abelhinha, não. Não veio. Eu abri o ovinho e não veio outra abelhinha pra mim. Não veio, não. Eu quero outra abelhinha. Ô, Nath, você tem duas abelhinhas? Duas? Duas? Eu tenho duas abelhinhas. Duas abelhinhas só pra você, Nath? Só pra você? Só pra você? Ô, Nath, qual é a cor das suas abelhinhas? A Nath tem? Amarela. Duas abelhinhas. Eu gostei da amarelinha. Amarelinha bonitinha, né? Essa se chama abelhuda e essa abelhinha. Abelhinha e abelhuda? Abelhuda e abelhinha? Aham. Elas são irmãzinhas, irmãzinhas, irmãzinhas? São irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas? Ah, é legal, né? E elas têm uma anteninha. Duas anteninhas, né? Duas. Gostei, gostei. Será que eu vou ganhar outra abelhinha? Outra abelhinha? Será? Ô, gente, eu queria uma abelhinha amarelinha igual a da Nath. Igual a da Nath. Porque eu acho a abelhinha amarelinha mais bonitinha, não é? Eu vou abrir o outrozinho agora. Eu queria uma azul, na verdade. Eu ganhei outra abelhinha. Que gol! Que gol! Só que a minha é laranjadinha, não é? Amarelinha igual... É. Ô, gente, vocês que estão assistindo o vídeo, qual abelhinha vocês acharam mais bonitinha? Tem a abelhinha laranjada. Tem a abelhinha amarelinha. Aqui a amarelinha. E tem a abelhinha vermelhinha. Tem a vermelhinha. Mostra a sua vermelhinha, Niki. Mostra a sua vermelhinha. Quem tá? Aqui a vermelhinha. Qual que vocês acharam mais bonitinha? Tem um montão de cor. Não é um montão? A gente tem quatro! 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 Nossa! Olha o tamanho que já tá da Niki! Tá gigante! Favoridade de cores! Eu vou abrir esse ovo. Eu quero ver o que vai vir dentro. O Niki, você vai abrir um ovo grandão, né? Grandão, né? Grandão, né? O que vai ter dentro desse ovo, Niki? Vai ter conta pra gente, né? Vai ter conta pra gente, né? Tá bom, eu vou abrir. Será que vai aparecer uma abelha gigante? Uma abelha gigante? Pode aparecer, né? É. Gente, eu vou abrir um montão no meu também. Porque eu quero ganhar um monte de abelha. Porque quanto mais abelha eu ganhar, mais forte eu fico. E eu quero ficar muito forte. E a Niki já tá ficando na frente. Por que a Niki sempre ganha primeiro? Ai! A Niki sempre ganha primeiro, né? Ela sempre ganha primeiro. Eu acho que ela deve ser espertinha, né? Já tá ficando bem grande. Já. Eu vou abrir outro ovo. Será que eu vou ganhar uma abelha de uma corzinha diferente? Abre o ovinho. Ganhei a amarelinha! Aê! A abelhinha amarelinha. Eu vou dar o nome pra ela de a amarelinha. Porque ela é amarelinha. Não é amarelinha? É. Amarela. Aí agora... Aí agora eu vou ganhar. Vou ganhar mais, mais e mais. E a minha corzinha já tá ficando grande. Muito grande. Olha o tamanho da minha corzinha. Já tá ficando muito grande. E eu quero ver qual o tamanho que a minha corzinha vai ficar. Eu acho que vai ficar muito grande. E eu vou chamar uma abelhinha pra ficar comigo. Aí depois que eu achar uma abelhinha, eu vou chamar outra. Aí depois outra. Aí depois outra. E outra. E outra. E vai ter todas as abelhinhas que vão ficar aqui na minha corzinha. Todas. Pesca de abelha. Eu quero ver o que tem dentro. Amandinha, você não tem visão de raio-x pra ver o que tem dentro do ovinho não, Amandinha. Tem que abrir o ovinho primeiro, né? Tem o ovinho. Tem uma abelha amarelo. Tá bom. Eu vou abrir o ovinho pra ver o que tem dentro. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Vai. Laranja. Amandinha, eu acho que você não tem visão de raio-x coisa nenhuma. Porque você falou que ia amarelo e veio laranja, Amandinha. Quando você fala que vem laranja, vem amarelo. Quando você fala que vem amarelo, vem laranja. Amandinha, acho que você está perdida e você não tem visão de raio-x e não consegue ver dentro do ovinho. Não consegue não, Amandinha. Não consegue, Amandinha. Eu consigo. Agora, olha, apareceu um outro ovinho. Outro? Não. Mas esse precisa de 400 melzinho. Eu estou achando melzinho pra gente ver o que tem dentro desse ovinho, tá bom? Desse outro ovinho. Espera um pouquinho. Eu vou chegar pertinho. Eu vou lá pegar mais mel, tá bom? Amandinha. Tá bom. Fica olhando o meu ovinho e se alguém chegar perto, você me chama. Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom. Amandinha, não deixa ninguém passar a mão no ovinho, tá bom? Porque senão pode acabar caindo e quebrando, né, caindo e quebrando. Agora eu vou lá buscar mais mel, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá, tá. É porque, Amandinha, se alguém passar a mão e quebra o ovinho, aí não vai ter abelha, né? Tá bom. Agora eu vou lá pegar mais mel, tá bom, tá bom. É porque se não tiver abelha, eu não vou... Tá bom, vai lá! Tá bom! Todo mundo fica nervoso comigo. Todo mundo... Tá bom. É, aqui. Agora eu vou abrir o ovinho. Aqui é o ovinho. Abrá, 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 abrá. Vai vir a abelha azul! Amandinha, vem bota a laranja, Amandinha! Amandinha, você tá me dando má sorte, Amandinha! Só tem abrilha laranja! Toda vez que a Amandinha fica pisoiando, colocando o oião dela, vem uma abelha laranja! Pode, Amandinha! Não, não, não. Eu tava querendo ganhar mais abelha colorida, mas eu só tô ganhando uma abelha que fica com laranja. Eu quero de outra cor, Amandinha, porque eu não gosto de uma cor, não. Aqui, ó. Tem outro ovinho aqui agora. Outro ovinho, outro ovinho. É. Aí... Eu acho que eu vou abrir esse ovinho e eu acho que a Amandinha... Mas é, tira o olho daí, Amandinha! Tá bom, tá bom. É porque, gente, toda vez que a Amandinha fica pondo o olho no ovinho, aí vem uma abelha laranjada e eu não quero a laranjada porque eu já tenho muita laranjada. Mas é, tira o olho, Amandinha! Tira! Tá bom, tá bom. Fica longe. Aí tá abrindo o ovinho. Tá abrindo. Agora vem a Amarelinha! Vem e o Mal. Oi, Cookie. Oi, Cookie. Cookie, você veio visitar a minha... A minha... A minha colmeia. A minha colmeia gigante. Minha colmeia. Minha colmeia. Cookie, você já ganhou uma abelha vermelhinha? Vermelhinha, vermelhinha? Não, eu ganhou. Gente, por que a Nicky ganhou a abelha vermelhinha e a gente não ganhou? Eu também. Mas eu também ganhei a brilhinha vermelha. Você ganhou, Nath? Ganhou? Ganhou? Ganhei, sim. Por que a Nath e a Niki ganhou? E eu e a Kuki, a gente não ganhou. Eu acho que ela é rara. Eu também acho. Gente, não é justo porque um ganhou e o outro não ganhou, né? É justo sim. Eu acho que tem alguém me dando má sorte. Quem é que está me dando má sorte? É a Kuki, é a Kuki. É o Amundinho. Tá bom. Vamos procurar mais um ovinho. Um ovinho bem grandão. Um ovinho que tem abelhinha. Abelhinha com ferrão. Legal, legal. Eu estou abrindo um montão aqui. E quanto mais eu abro, mais florzinhas aparecem. Olha, apareceu um ovo gigante. Deixa eu ver o ovo. Eu acho que esse ovo vai vir uma abelha vermelha, gente. Vai vir vermelha. Vamos fazer uma torcida para ver a abelha vermelha. Torcida, torcida. Tá bom. Tá bom. Vem vermelha. Vem vermelha. Vem vermelha. 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 Gente, veio outra amarela, gente. Outra amarela. Você não disse que gostava de amarelo? Mas tá vindo seu amarelo, eu queria colorido. É porque quando você pede vermelho, vem laranja. Quando você pede laranja, vem amarelo. Quando você pede amarelo, vem vermelho. Ah, ah, é. Eu tive a ideia. Vamos pedir para vir amarelo, aí vai vir vermelho. Ah, é verdade. Tá bom? Mas fala abaixo para o ovinho não escutar. Tá bom? Tá bom. Fala abaixo. Não pede para vir vermelho. Tem que pedir para vir de outra cor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, o meu plano vai funcionar. Vocês vão ver só. O meu plano vai funcionar. Vai funcionar. Aqui, ó. Tem outro ovinho aqui. Outro ovinho. Abre, abre. Quero abrir o ovinho? Vamos abrir o ovinho. Abre, abre. Mas faz a torcida para vir do amarelo, tá bom? Do amarelo. Não fala vermelho, não. Não é para falar vermelho, tá bom? Tá bom. Três, dois, um e amarelo, 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 aê, 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 eu falei que tem que fazer. Ele é rápido. Que velocidade é essa? Ela é rápida, né? Eu acho que é rara. A velocidade. Viu que legal? Eu falei que tinha que fazer a torcida ao contrário. Verdade, deu certo. Ela é muito rápida. Ela é rápida, não é rápida? Ela é muito rápida. E, gente, olha o tamanho que já ficou a minha colmeia. Ficou giga, giga enorme, grandona. Ficou parecendo uma florestinha de tão gigante, né? Tão gigante, tão gigante. Mas, ô, gente, agora eu acho que é hora de dar tchau, tchau. Tchau, tchau. Se as pessoas quiserem, a gente grava mais o jogo da abelhinha do cabeção. Mas por hoje é tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.